Boa noite, pessoal. Voltamos aqui com mais uma aula. Nós tivemos a aula anterior de geometria molecular. Vamos utilizar nessa aula também, que aprendemos na aula passada. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre polaridade das ligações, certo? Então, vamos lá para a aula de hoje. Primeiro, antes de saber sobre polaridade, a gente tem que estudar um pouquinho, lembrar, né, na verdade, de eletronegatividade. Eu já passei para vocês na aula lá de propriedades periódicas sobre eletronegatividade, no qual sempre a eletronegatividade vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? A eletronegatividade, o que é ela? É a capacidade que um átomo tem de puxar os elétrons para ele, certo? Então, no cabo de guerra, tem átomos que são mais fortes e vai puxar os elétrons mais para o lado dele, certo? Então, tem uma fila de eletronegatividade, certo? Onde os elétrons, eles vão do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. O elemento mais eletronegativo é o flúor. E como que a gente vai gravar esses principais elementos que são os mais utilizados nas ligações covalentes, que são as ligações que vão ser polares ou apolares, através da frasezinha Fui ontem no clube, beiguei e saí correndo para o hospital, onde as iniciais correspondem aos átomos, aos elementos. O fui seria o caso flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Onde é que, comparando, se eu fosse comparar o bromo com o carbono, quem é mais eletronegativo? O bromo. Sempre mais eletronegativo para o menos. Ah, professora, e os outros elementos? Os outros elementos, eles vão ser menos eletronegativo que o hidrogênio não está aqui para baixo e eles não são tão utilizados assim, certo? São os metais e os gases nobres e outros elementos. Então, o que é importante, vocês gravarem essa fila aqui de eletronegatividade, que é o que a gente mais vai usar. Então, vamos lá. Polaridade. Quando a gente tem uma substância apolar? Quando a gente tem uma substância apolar, é quando a gente tem átomos iguais. Por que que átomos iguais, a substância fica apolar? Porque você não tem polos. A nossa diferença de eletronegatividade vai ser igual a zero. Aqui a gente tem a eletronegatividade do cloro. E quando a gente liga, no caso Cl2, a outro átomo de cloro, que também vai valer 3, e você fazendo um menos o outro, a nossa diferença, que está significada aqui por delta, vai ser igual a zero. Então, a nossa diferença de eletronegatividade, zero. E átomos iguais, a gente tem uma substância apolar. Como a gente representa isso? Na substância apolar, os elétrons, a nuvem eletrônica, ficam bem distribuída ao redor dos dois átomos. É como se tivesse um cabo de guerra, duas forças iguais puxando do mesmo lado. Então, fica ali aquele equilíbrio, certo? Então, sendo assim, a gente tem uma substância apolar. E quando a gente tem uma substância polar? Substância polar é quando a gente tem eletronegatividade diferente de zero. No caso, para saber essa diferença, a gente pega eletronegatividade do maior e faz menos eletronegatividade do menor, que no caso aqui nossa é o hidrogênio. O valor da nossa eletronegatividade vai dar 0,9, um valor diferente de zero. Sendo assim, a gente tem uma ligação polar, certo? É o que mais tem na ligação polar? Ela é formada por átomos diferentes, porque no caso cada átomo vai ter uma eletronegatividade, certo? Isso vai fazer com que a eletronegatividade dele seja diferente de zero. Isso, substância polar, certo? E qual a diferença entre as ligações que a gente já viu? Aqui, quando a gente tem uma ligação que ela é apolar, a gente fala que é uma ligação covalente apolar, porque no caso os átomos vão estar compartilhando os elétrons, então a gente tem uma ligação covalente. Nosso delta, que é a nossa diferença de eletronegatividade, vai ser zero, e eles vão estar compartilhando esses elétrons aqui. Então a gente tem uma ligação covalente apolar. E aqui? Aqui a gente tem átomos diferentes, delta diferente de zero, a nossa eletronegatividade, o valor dela é diferente de zero, a gente tem uma ligação covalente polar. E se a gente tiver um valor de eletronegatividade, uma diferença maior que 1,7, aí a gente tem uma ligação iônica, que é nas aulas que a gente já viu anterior, quando um do outro recebe elétron, certo? Há exceções? Sim, há exceções. No caso, o ácido fluorídrico, o valor do delta dele vai dar 1,9, maior que 1,7. Só que se você fizer distribuição e for ver, ele é uma ligação covalente polar. Então ele é a nossa exceção. O que é o momento dipolar? Então quando a gente tem uma ligação covalente apolar, que a gente tem átomos diferentes, cada um vai puxar para um lado, certo? Cada um puxando para um lado, a gente tem uma diferença aí de eletronegatividade, tem um valor diferente de zero. E isso vai causar um momento dipolar, que é o momento em que tem essa diferença, em que um está puxando os elétrons mais para o lado dele do que o outro. Como eu represento isso? Através do mi. O mi e a setinha vetorial apontando para o átomo, que puxa os elétrons para ele. No nosso caso, o cloro, que é maior que o hidrogênio, vai puxar para ele, setinha para lá, certo? Então aqui a gente está demonstrando o nosso momento dipolar. Polaridade das moléculas é diferente de polaridade das ligações. A gente acabou de ver polaridade das ligações, mas também existe a polaridade das moléculas. Qual que é a diferença? Polaridade das ligações está diretamente relacionada à eletronegatividade. A quanto o valor que tem de eletronegatividade, a diferença deles e se a resposta é diferente ao nome de zero, para saber se ela é polar ou apolar. E as polaridades das moléculas? As das moléculas estão diretamente relacionadas à geometria molecular, que foi a nossa aula passada, certo? Então tem diferença, se atentem a isso. Quando falar polaridade de ligações, não é a mesma coisa de falar polaridade das moléculas. Vamos ver um pouquinho das polaridades das moléculas. polaridade da molécula, a gente vai achar a força resultante vetorial. O que é isso? Aqui é como se cada hidrogênio estivesse puxando para um lado. Como eu tenho forças opostas, elas se anulam. Então a molécula vai ser apolar, porque o mi vai dar zero. O resultante dos vetores dessa molécula vai ser zero, porque um anulou o outro, certo? E quando eu tenho uma molécula polar? Quando o meu mi for diferente de zero. Quando que ele é diferente de zero? Aqui eu tenho duas forças puxando para cá e uma para cá. Uma anula a outra, mas sobrou essa, certo? Então vai ser diferente de zero a minha força resultante. Isso faz com que a minha molécula seja polar. É chatinho? Complicadinho? Sim. Só que tem um jeito mais fácil, tem um esqueminha para se fazer isso, sabendo se a molécula é polar ou não. Como? Se você tiver uma molécula que for angular ou piramidal, como vocês viram na aula anterior de geometria molecular, nós temos uma molécula polar. E se for outras geometrias, você ainda tem que observar duas coisas diferentes. Se tiver ligantes iguais, que são os ligantes iguais? Aqueles átomos que estão ligados no átomo central. Se aqueles átomos que estão em volta, ligados no átomo central, forem iguais, você tem uma molécula apolar. Se tivermos ligantes diferentes, nós vamos ter uma molécula polar. Então, aí está a nossa diferença. Se vocês se basearem por isso, não precisa calcular os vetores, que vai ser um pouco mais complicado. Então, é mais fácil se basear por aqui. Descobriu qual que é a geometria da molécula? Aí você compara a geometria rular piramidal, polar. Outra geometria vai depender dos ligantes. Se os ligantes forem iguais a polar, diferentes, polar. Certo? Exercícios. Primeiro, uma escala de eletronegatividade tem esse Q. Então, aqui já colocaram os valores da eletronegatividade para vocês. Esses dados permitem afirmar que entre as moléculas a seguir, a mais polar é... Então, vocês vão ver aqui quais dessas moléculas são mais polares. Como que você vai ver? Pela diferença de eletronegatividade. Certo? Dois, a ligação covalente de maior polaridade ocorre entre hidrogênio e átomos D. Então, você vai ver aqui a ligação. Você vai ligar o hidrogênio com todos eles e ver qual que tem maior polaridade. Tudo isso também pela diferença de eletronegatividade. Certo? Três, escreva o tipo de ligação e a diferença de eletronegatividade dos seguintes compostos. Então, eu tenho vários compostos aqui. Eu vou escrever qual o tipo de ligação que ele faz. Covalente polar? A polar? Qual que é a diferença de eletronegatividade deles? E aqui você vai fazer uma tabelinha. Isso eu fiz para que vocês possam treinar e estudar a nossa frasezinha. E também fazer a tabela aí de qual valor cada um vale. Quanto vale cada um, certo? Cinco. Qual a diferença entre polaridade das moléculas e polaridade das ligações? Eu expliquei no vídeo. Então, vocês tirem aí a conclusão e escrevam com as palavras de vocês, certo? Seis, o que é um momento de polar? Também tem no vídeo. Então, assistam, tirem suas próprias conclusões e escrevam com as suas palavras. Sete, qual a diferença de ligação polar e apolar? Então, esse é o mais importante do vídeo, certo? E reparem, ligação polar e apolar. Falando de polaridade, de ligações, não de moléculas, certo? Espero aí que vocês consigam fazer os exercícios. O que não conseguir, mande o WhatsApp para mim, eu vou estar disponível. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.